Olá pessoal, pra você que nos acompanha atualizando as informações do caso do bebê de Ribeirão Pires que repercutiu muito ao longo desta semana e a gente chega ao final dela sexta-feira com duas notícias importantes a primeira e mais alegre de todas, o bebê teve alta nesta sexta-feira, graças a Deus, plenamente restabelecido e graças a Deus vai seguir a vida aí, se Deus quiser, com muita alegria, então o bebê teve alta pra onde o nenê vai ou pra onde o nenê foi? o bebê está sob responsabilidade do Estado, está num abrigo, enquanto ainda aguarda-se uma definição do destino o bebê então teve alta e está sob responsabilidade do Estado em um abrigo, em um órgão ligado ao Estado a mulher que se apresentou como mãe, também teve alta nesta sexta-feira do hospital e está na casa de familiares, também aguardando os desdobramentos ela foi submetida a um teste de DNA pra comprovação da maternidade e aí vai aguardar o desfecho jurídico também do episódio então atualizando as informações de Ribeirão Pires, ok? um abraço, valeu, até a próxima, repórter Leandro Amaral